Quando você fala não tem jeito, não consigo ser perfeito Ainda está faltando algo Você olha de um lado para o outro e só encontra desgosto Tudo parece acabado Deus vai agir na vida de quem anda todo torto Vai transformar o barro em vaso novo E o que está quebrado vai reconstruir Deus vai fazer O inesperado vai acontecer Quebrar o vaso velho para refazer E depois de pronto é encher de poder Começa a construção Deus pede o barro então Veneira até sair a amargura E quando o oleiro vem É pra mudar de vez Desfaz do coração a pedra dura Depois de pronto então Vai encher de poder Vai transbordar o som Vai te pôr no andar Chega e tiram que não serve Quero ver quem é que impede O meu Deus de te usar Deus vai agir Deus vai agir Na vida de quem anda todo torto Vai transformar o barro em vaso novo E o que está quebrado vai reconstruir Deus vai fazer O inesperado vai acontecer Quebrar o vaso velho para refazer E depois de pronto é encher de poder Começa a construção Deus pede o barro então Veneira até sair a amargura E quando o oleiro vem É pra mudar de vez Desfaz do coração a pedra dura Depois de pronto é encher de poder Vai transbordar o som Vai te pôr no andar Chega e tiram que não serve Quero ver quem é que impede O meu Deus de te usar Depois de pronto então Vai encher de poder Vai transbordar o som Vai te pôr no andar Chega e tiram que não serve Quero ver quem é que impede O meu Deus de te usar Chega e tiram que não serve Quero ver quem é que impede O meu Deus de te usar O meu Deus de te usar Obrigado.